Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas configurações que vocês podem fazer na soundbox de vocês se estiver apresentando alguns problemas como a imagem não tá boa, o som não tá legal, o som tá muito baixo, eu não tô conseguindo aumentar eu fiz o procedimento que você falou no vídeo e a Alexa não conectou os probleminhas que podem acontecer com você e aí eu tô fazendo um pacotão aqui pra você poder configurar aí do jeitinho certo aí, tá? Vamos supor que eu ensinei pra vocês como fazer a instalação, né? Alexa não tá respondendo quando eu falo com ela, então vocês vão vir aqui na engrenagem, tá? Fez todo o processo direitinho e não deu o sinal, a Alexa não tá respondendo, vocês vão vir aqui na engrenagem vai vir aqui, ó, controle, remoto e voz, tá vendo? Vai clicar aqui, comando por voz você clicou em comando por voz, você vai verificar aqui, ó, ativar comando por voz, ó ativa ou desativa o comando por voz clicou aqui, ó a minha tá desativada, que é o comando de voz da Claro, tá? eu não quero que a Claro fique respondendo nada, eu quero que a Alexa responda sem controle, entendeu? então aqui a Claro, ela tem que tá desativada assim como tá o meu, tá bom? aí tá, vamos voltar verifico de vocês aí pra ver se tá exatamente como o meu aí aqui, ó, Amazon Alexa, que é esse que a gente quer você vai clicar aqui, ó, ativar Amazon Alexa clicou aqui, e se o seu tiver desativado aqui, ó, você clica em ativar, tá bom? porque tem que tá ativado a Amazon Alexa porque senão você não vai conseguir dar os comandos de voz igual eu ensinei lá, tá bom? tá, aqui no caso tá com o login da Alexa que foi aquele login que eu ensinei vocês a fazerem a fazer uma continha na Amazon, né? e entrar pela Amazon, botar o código, cadastrar, tudo bonitinho pra ficar assim, com o login que toda vez que você entrar já vai tá com o login direto se você clicar em deslogar aí você não vai entrar mais com o login da Alexa, entendeu? com o login da Amazon, tudo bonitinho aqui não vai tá mais, então não clique em deslogar não, tá? então, bom, aqui foi isso, beleza? esse foi o problema aí com a Alexa de comando de voz, se vocês tiverem faz exatamente assim como eu ensinei que vai dar certo juntando com outro vídeo do passo a passo, né gente? que eu te ensinei aí a configurar a Alexa passo a passo junto com quando eu instalei essa soundbox da Claro, tá? aqui, gente, ó em resolução de TV a gente vai clicar aqui, ó e a gente vai ver define a resolução da interface aqui, se a sua TV não tiver com uma imagem boa você vem aqui e vê se tá no automático, tá? porque essa minha TV, ela não é 4K não, tá gente? essa minha TV, ela é é uma TV LCD de antigamente, de 1900 e bolinha mas mesmo assim, colocando o soundbox da Claro aqui ela nem tem internet, tá? colocando na soundbox aqui ela ficou com a imagem top ficou muito boa então, se a sua TV não tá com uma imagem boa pode ser que ela tá na configuração aqui errada, entendeu? essas configurações aqui, ó então, você vê aí, ó por exemplo, se eu botar aqui 480PSD vamos supor que eu vou colocar aqui vamos supor que a sua tá assim de repente já veio assim de fábrica olha a diferença da imagem olha a resolução vocês sentiram? como que tá meio opaco meio sem vida eu vou tirar aqui só pra vocês verem, tá? calma aí olha isso, a resolução aqui meio borrado não é que meio borrado mas meio desfocado, sabe? então, se a de você está assim você vão fazer isso porque, pô você tem uma soundbox top de cinema então, você tem que tá com a imagem boa mesmo que sua televisão não seja top de linha igual a minha a minha não é, entendeu? mas a imagem quando a gente coloca aqui, ó resolução de tela de HDMI a gente vai vir aqui, ó ou você pode colocar no automático que é o que eu deixei, tá? se você colocar no automático ó, olha repara como vai ficar a imagem, ó olha a diferença tá vendo? totalmente diferente vou clicar aqui, ó pra vocês verem aqui olha, olha isso eu não sei como que tá saindo pra vocês aí mas tá bem melhor com mais brilho mais nitidez mais vida as coisas estão mais vivas do que do outro jeito então, se a sua TV tava assim você coloca da forma ali no automático tá? no HDMI automático que é pra ficar com a sua imagem bonitinha aqui vamos em resolução de tela de novo tá? aqui eu já te ensinei aqui, né? resolução de interface que ali tem que ficar no automático ou você tenta outro se o seu automático não ficou legal você vai e tenta ali, ó full progressivo scan vai tentando até ficar um bonitinho tem vários aí pra você tentar, tá? aí tá vamos sair daqui formato de exibição não, ó saída de áudio vamos aqui tá vendo que a minha tá na soundbox, né? mas vamos supor que você liga seu soundbox e ela já tinha já tinha vindo configurada nesse aqui, ó olha olha isso você vai aumentar o volume no último e não vai adiantar de nada aqui tá no último tá vendo? agora eu vou botar no Dolby aí, ó isso é o volume máximo vamos botar strong passo strong, ó agora se você botar no soundbox tá vendo? eu também, né? por nada porque eu fico preocupado com a senhora se a gente tá no tanto assim tá vendo? tirando a cara é isso aí esse é que tem que tá você olha a configuração do seu soundbox pra você ver se tá no soundbox que aí é que é o som de cinema que tem que ter, entendeu? os outros no meu não ficou legal não ficou esse não ficou bom não, tá? falando isso, gente que pode vir de fábrica pra vocês assim que como é a gente mesmo que instala não é o técnico então você pode ficar aí ah, não sei o que fazer então aí você põe aí no soundbox que vai sair perfeito o som, tá? gente, então outra coisa aqui se vocês não tiver conseguindo ligar e nem desligar a televisão nem por controle de voz nem pelo controle aqui que você tem que apertar o controle ou tem que desligar a televisão se você não tiver conseguindo fazer isso você vai vir aqui, ó em resolução, tá? de tela HDMI vai clicar aí você vai vir aqui, ó HDMI SEC clicou esse HDMI SEC tem que tá habilitado se ele tiver desabilitado você não vai conseguir ligar e desligar a televisão tá? então tem que tá aqui, ó habilitado igual tá no meu tá bom? ó, vamos sair daqui habilita seu aparelho ligar e desligar a sua TV entendeu? então se você não habilitar aqui, ó deixar desabilitado realmente você vai dar o comando pra desligar e não vai então tem que tá habilitado tá bom? acho que é só isso gente, já foi eu acho que eu já ensinei tudo aí quatro dicas top aí pra vocês, tá? que vocês que estão com problema de configuração aí na soundbox tá? dá claro espero que algumas dessas dicas tenham ajudado a vocês, tá? vocês deixem no comentário se serviu ou não ou qual o problema que você está que de repente eu posso até ajudar, né? eu não sou técnica não sou a grandona da Claro Box mas o pouquinho que eu sei de repente pode ajudar vocês aí vocês deixem aí no comentário que eu sempre tô respondendo tô sempre lendo e o que eu não puder responder eu faço um vídeo pra mostrar pra vocês como que é tá bom? então é isso espero que vocês tenham gostado deixa um joinha que é pra eu saber que vocês gostaram e se inscrevam no canal e até o próximo vídeo tchau!